A divisão desse cabelo, final da sobrancelha, puxa, vai prender tudo no rabinho aqui atrás na direção do nariz. Vamos abrir um buraquinho, dois dedinhos dentro do buraquinho, pegar todo esse rabinho e trazer de baixo para cima. Esse elástico é amarrado bem forte. Aqui nós vamos apertar mais. Joga para cima e aperta o elástico. Nesse rabinho, nós vamos separar duas mechas, uma de cada lado, onde nós vamos fazer as trancinhas laterais. Separei uma e vou trabalhar a outra. Três mechas, começo uma trança normal. Direcionando o começo dela aqui para cima, que eu vou fazer o arco da primeira metade do coração. E agora vou trabalhar o outro lado, fazendo a mesma coisa, iniciando a trancinha normal, direcionando para cima, para formar a segunda metade do meu coração. Ó, ele tá pra baixo aqui o rabinho. O certo, ó, ele fica aqui pra cima, tá? Então, nós vamos prender aqui, primeiro, essas três partes e depois nós vamos ajeitar pra ele ficar bem alto aqui assim, ó. O que eu devo fazer? Vou pegar a parte do meio, pentear, eu levo lá pra cima, as laterais eu trago, seguro, ponho a outra na mesma altura, as duas na mesma altura, vou medir lá na frente, ó, tem que soltar mais a parte do meio. A parte do meio tem que ficar bem redondinha. E agora eu vou prender tudo. Pronto, ó, prendi tudo num elástico só, tá? Essa parte do meio tem que ficar mais fofinha. Então, se ela não tá tão fofinha, eu vou segurar e vou puxar só essa parte do meio. Que aí eu soltando ela vai ficar fofinha e o contorno de trança. Eu vou colocar na lateral que fica mais fácil de entender. Essa parte, ela tem que vir aqui pra cima, pra ficar bem conchinha. Então, você vai pegar um grampinho, traz aqui e bem no meio aqui onde tá o elástico, você vai prender aqui em cima. Agora eu vou ajeitar as partes e passar um pouquinho de spray pra tirar o frizz. Enquanto isso, nós vamos mandar beijo. O primeiro beijo é pro Johnny Renan Oliveira. Ele é de Varzia Grande, no Mato Grosso. O Johnny me pediu um tutorial de trança embutida, de quatro mechas. Já tem esse tutorial no canal, Johnny. Eu vou colocar o link na descrição aqui do vídeo pra você, tá bom? O segundo beijo vai pra Williane, de São Luís do Maranhão. Muito obrigada pela participação. Se você quer participar da hora do beijo, você pode deixar sua foto, nome, cidade, lá no nosso grupo do Facebook. Que também vou deixar o link na descrição do vídeo. Os elásticos que estão aqui sobrando, aqueles primeiros, você pode tirar. Aqui você coloca o adorno que você preferir. E é só curtir a sua trancinha. Lógico, curtindo também esse vídeo. Compartilhando. Você que está chegando agora, inscreva-se no canal. Prontinho, turminha. Essa daqui é a nossa trança coração gordinho de hoje. Não se esqueça do meu like. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima.